Tá saindo perder esse game Não, não tá divertido Mas o divertido, o importante é Ai, não! O cara da minha equipe me empurrou E galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games Desse vídeo aqui pessoal, trazendo pra vocês Mais um vídeo de Roblox Junto com meu amigo Spocker E hoje nós vamos jogar Um pega-pega com parkour Spocker, já viu que engraçado isso? Meu Deus, eu tô andando de lado E eu sou o pegador, mano Já comecei a ser o pegador E nisso galera, nós temos que correr pelo mapa Podemos andar de lado Tem hora que dá pra andar na parede Olha isso, eu corro pela parede E posso dar até mesmo pulo triplo Spocker, apertar o espaço três vezes Você é... Você é corredor ou pegador agora? Vou aqui ó Runner Você corre, vou encostar Ai, vai, 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 pega Ah, encostei Será que foi? Peguei, 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 peguei Peguei, peguei, peguei Peguei um Pronto, Spock Já transformei um em pegador Aí aqui ó, vou pegar outro Vai, 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 vai Tá conseguindo Pronto Outro em pegador também Nossa, tem um aqui tentando fugir de mim Não, não fuja moça Calma Muita... Ai, ai, ai Quase caí pra fora Spock é uma loucura Aqui é você Não, vem Spock Vou te pegar Não adianta correr, velho Calma Nossa, você tá dando rolê Você tá pulando na parede Não Três, dois, um Não Vem cá Ah, quem tava correndo ganhou Nossa, ficou 15 a 3 É isso mesmo? Não, 15 a 4 Ah, aqui ó, tem outro Ah, eita O que aconteceu comigo? Ele me congelou Acho que ele colocou uma armadilha pra mim Ah, tá Eu tenho que saber como colocar armadilha Armadilha é a única coisa que eu ainda não sei jogar, Spock De novo Eu fui... Ah, eu... Agora... Ah, Spock trocou Agora eu sou o runner, velho A equipe vermelha... Eu sou o tagger O que é o tagger? O tagger é o pegador, velho A equipe vermelha foge enquanto a azul tem que pegar, velho Ah, eu vou ficar aqui, ó Esperando, calma A gente trocou, inverteu e nem percebi nada, ó Foge da equipe azul, beleza Run, forest, run Que pega-pega diferente esse, né, Spock? Ó, já peguei dois, hein É, eu tô aqui, ó Sobendo ali o carinha correndo Pula pro outro lado, beleza 3, 2, 1 Vou ganhar Uhul Venci Quem tá fugindo, tá ganhando todas, né Agora eu sou o runner Ah, agora eu sou o pegador Então inverteu de novo Vem cá, runner Vem cá, vem cá, vem cá Ai, o cara me deu um pulo Não, 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 não Pulei atrás dele Nossa, ele me desviou Vai, 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 vai Caraca, não Fugiu de novo Tá, pera Vai, galera Ele tá fugindo muito Ah, tô quase Pera, vem, 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 vem Não Nossa, tem lugar que passa e fecha armadilha Eu não sabia disso Calma Uhum Pera, tem uma galera aqui, ó Tem vários corredores aqui embaixo Pera Vai, vai, autêntico Pega Uhul Peguei Vou pegar Uhul Foi eu Corre, corre, Spock Corre, corre Nossa, Spockão Eu dei uns pulos que eu caí em cima do cara Aqui é outro Uhul Tô de outra correndo Dei se esconder Porque eu tô indo atrás de você Ha Vai, 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 vai Vai, autêntico Pula Não, vai acabar Ah, não A equipe azul venceu E agora eu sou o runner Inverteu de novo Você vê que toda hora fica trocando, né, Spock? Uma hora você é o pegador Uma hora você é o cara que corre Nunca Não dá pra entender a loucura do game, velho Sorrão É Eu tô fugindo Ah Eu sou Tagger Você é o pegador Quando é Tagger, você é o pegador, Spock Eu sou o runner Ai, tem um pegador vindo Como que quando eu tô correndo atrás de alguém Eu nunca consigo pegar Agora quando eu tô fugindo O cara mal encosta em mim E eu já sou pego Que injustiça Que injustiça com outro Oi Olê Uh Pulei um Ó, vou dar outro olê Olê Ai, me pegou Eu fui dar um Peguei um Eu fui dar um olê de um cara E ele acabou me pegando Tá, tem Os pegadores estão ali embaixo Ó, vamos pular Uh Pulei Não Me pegou, velho Pegou Pegou Spock Ah, moleque Tá 51 a 26 A minha equipe Ela tá perdendo feio, ó 51 a 26, galera Que Ah, yes Paulada que nós tomamos nessa competição de pega-pega com parkour, vai Foi engraçado Foi uma boa A primeira partida de todas É aquela dando aquele aquecimento Ah, família Eu queria aproveitar e lembrar todos vocês Maninhos e maninhas que gostam aqui dos vídeos do canal E que querem um dia me conhecer Me dar um abraço Tirar uma foto comigo Que eu vou estar viajando Na verdade eu já estou viajando o Brasil Apresentando o meu show, né Inclusive eu já passei em diversas cidades do Brasil E vou estar passando dia 26 de agosto em São Carlos, São Paulo 27 de agosto em Bauru, São Paulo 2 de setembro em Salvador, na Bahia Galera, se vocês são aí da Bahia, de Salvador Vai ser o maior desafio da minha vida Porque eu vou apresentar o meu show em um estádio de futebol Cara, é muito Sério, eu estou muito ansioso para esse show em Salvador Ah, dia 3 de setembro eu estou em Aracaju, no Sergipe E 17 de setembro em Cuiabá, no Mato Grosso Se você é de alguma das cidades Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo E pede para o seu papai e sua mamãe estarem comprando os ingressos Para o Authentic Games, o show Festa dos Youtubers Ok? Vai ser muito legal E eu sou o que foge agora, Spock Eu estou fugindo Ah, tá vendo? O pegador Eu fui pego Ah não Você é o pegador? Não, eu não estou acreditando Agora a minha equipe tem que vencer, galera O azul está sem nenhum ponto Calma Beleza, 7 a 0 Tudo bem Eu vou ficar parado aqui Peguei Ah Eu tenho que saber ativar essas traps, velho O que são traps? Ah, traps máximo O que é máximo, velho? Uh, peguei mais um Pulei para cá Tá Ai, ai, quase caí Nossa, o mapa Esse mapa aqui, Spock Ele é gigantaço Diferente do outro Não, ele tem muito, 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 muito parkour Tá Eu ainda não Eu fui pego só uma vez até agora E ó Nossa Tem uns lugares que eu subo Que eles são armadilhas Para quem está chegando no jogo Então ó, eu pisei aqui Eu tirei todas as escadas que estavam aqui em volta Pacão Aí peguei mais um Uh, agora eu sou o pegador Relaxa Já estou indo atrás de alguém Ai Vai, 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 vai Runner Ó, encontrei um Vai, vai, pega autêntico Não, não Foi Uh, foi um Galera A minha equipe já pegou um Tá Eu estou vendo ali, ó Um runner ali no cantinho Ah, não Sobe Não, não deu para subir Caraca, como que eu faço para subir daqui? Ah, tá Aqui tem alguns lugares que tem que usar umas escadinhas Sobe, sobe, autêntico Run Ok, na verdade Pega Aqui, ó Aqui, ó Vamos, galera Eu estou no círculo de fogo Foi, foi, peguei Uhul Level 2 Tá Agora a equipe azul está aí na frente 13 a 11 Spock Eu quero ganhar essa Porque agora eu já estou aquecido Estou vacinado contra esse runner Ai Será que eu peguei? Não Vai, 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 vai Vem, autêntico Vai, pega Eu estou safe, hein Eu estou safe, hein Vai acabar Vai trocar, vai trocar Pega rápido Não Agora eu sou o runner Corre, autêntico Agora eu sou o tag Beleza Ok, desviei de um lado para o outro Espera que eu vou subir no topo do mapa Quando eu fico lá em cima Eu tenho a visão de tudo Ai, não, não, não é por aqui Não é por aqui É dando pulo por aqui, ó É por baixo aqui, galera Que a gente consegue chegar no topo do mapa Subindo Uhul Estou aqui Pronto Agora aqui em cima É bem complicado Dos pegadores chegarem Então eu vou ficar bem aqui Só esperando a galera Ó, olha os taggers, galera Está todo mundo no primeiro andar A galera que está em cima Está vencendo Ó, eu vou ficar ali perto da minha equipe azul Não E aí, Pacão Como que está sendo perder esse game? Não, não está divertido Mas o divertido O importante é... Ai Não O cara da minha equipe me empurrou Não Por que ele fez isso? Nossa, agora a gente está cheio de pegadores aqui do lado Ah, foge Ah, a equipe vermelha está na frente de novo 13 a 15, tá Agora que nós vamos ser os pegadores Eu já vou pegar aqui, ó Galera Corre atrás Beleza, vai, vai, vai Peguei Peguei Foi Uhul Mais um Um foi pego Agora eu vou pegar esse runner aqui Ih, ele já foi pego também Ah, a equipe aqui, ó Vermelha toda aqui em cima Sobe autêntico Vai, 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 vai Ihul Estou aqui Beleza Agora daqui a gente sobe aqui Daqui a gente vem pra cá Que a gente vem pra cá E já vamos pegar esse runner aqui Nossa Ele usou Vai, peguei mais um 20 a... 21 a 15 Vamos ganhar Fein runner Peguei outro 20 e 2 a 15 Spock Aí, agora Agora eu aprendi a jogar Vou pegar o terceiro Fein Vai, vai Não, não Cai Tá, tudo bem Tem um runner aqui, ó Em cima de mim Corre autêntico Atrás dele Calma, calma, calma Aí ele tá fugindo muito Não Não, não, não Não, não Uh, vai autêntico Pega Ah, acabou Mas ganhamos Uhul 24 a 15 A equipe azul Vence Mais uma Vence pela primeira vez Mas bom, família Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui De pega, pega No Roblox Se tiverem gostado Já sabem Não se esqueçam de deixar um gostei Muito, muito obrigado A todo mundo que assistiu até agora Fiquem com Deus, família Tudo, tudo de bom pra todos vocês Maninhos e maninhas que assistem aqui os vídeos do canal Tamo junto Um grande abraço Valeu E fui Ah, vamos tentar chegar a 30 mil joinhas nesse vídeo, tá vendo? Com o apoio de vocês E se você assistiu até agora Comente Eu dei um gostei Tchau 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 Tchau